O governador José Ivo Sartori entregou ao presidente Michel Temer o pré-acordo para a adesão do regime de recuperação fiscal, fundamental para o equilíbrio financeiro do Estado. A adesão, que ainda precisa passar pela aprovação da Assembleia Legislativa, deve resultar na suspensão das prestações mensais da dívida com a União por três anos. O recurso representa cerca de 11,3 bilhões a mais por mês à disposição do governo e também abre a possibilidade do Estado obter novos financiamentos. Na medida em que representa no conjunto todo esses três anos, em torno de 11 bilhões de reais. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo das circunstâncias e da evolução da própria economia. Se coloca uma questão que outros Estados vão passar também com o regime de recuperação fiscal. Porque todos eles vão poder obter novos financiamentos, sejam eles internacionais, sejam eles nacionais. O Rio Grande do Sul hoje não pode fazer nenhum financiamento, sequer de um centavo. Então, todas as dificuldades, para nós, significa a retomada da capacidade também de financiamento. E, para nós, o quanto antes acontecer a aprovação ou o pré-acordo, ele dá condições melhores do Estado sair e encontrar a normalidade. E, para nós, o quanto antes acontecer o México, o超ro, o quanto antes daqui também tem um и oلف magnício altíssimo fazer um efeito.